Na unidade de Tubarão, várias exposições podem ser apreciadas pelos visitantes. Além disso, outros eventos estão programados até o dia 29 de outubro. Amanhã teremos o dia do Troca-Troca de Livros Infantis, que vai acontecer ali no Espaço Integrado de Artes, onde nós estaremos desde as 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, recebendo crianças e outras pessoas de outras idades de vários colégios aqui da região, para trocar livros infantis. As crianças vão trazer, nós vamos ter alguns livros, alguns gibis, para fazer essa troca, incentivando a leitura cada vez mais. Eles têm acesso a um livro, lê, troca por um outro. E dentro desse dia nós teremos várias apresentações, ali mesmo no Espaço Integrado de Artes. Nós teremos contação de histórias, teremos apresentação de dança, teremos o teatro com a Companhia de Teatro da Unisul, com a peça O Misterioso Mundo de Franklin Cascais. E ainda teremos à noite o fórum do projeto Quem Não Lê Não Escreve, no Bloco da Saúde. E ainda na quarta-feira nós teremos um café literário, teremos também um café filosófico na unidade de Araranguá, e ainda teremos um sarau literário aqui na biblioteca, na sala de videoconferência. Então fica o nosso convite para a população em geral, para que venham, participem conosco da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que nós celebramos aqui na Unisul, procurando incentivar cada vez mais a leitura, motivar cada vez mais os nossos leitores e os nossos usuários. Obrigado. Obrigado.